Vamos provar o croissant mais famoso do Tik Tok. Eles só produzem 450 unidades por dia, então sempre tem fila. Fica em Nova York, na Lafayette Bakery. São três fornadas de 150, às 8, 12 e 4 da tarde. Cada um custa 9 dólares dos Estados Unidos. Eu peguei o clássico de chocolate com chocolate. E tava sensacional, comer é bom demais. A Cecinha pegou de pistache, mas eles sempre estão mudando os sabores. Vale a pena, pode ir que é sucesso.